Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Eu sou o Leonel e hoje a gente tá aqui para mais um vídeo E hoje eu vou gravar um vídeo especial pra vocês Eu vou ficar... Ih, não sei se é por um tempo Então bora pro vídeo Olá Tudo bem? Z, 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 z. Ola, ola! Ola, ola! Ola, ola! Tio! Ola, ola, ola! O que foi? Que foi? Tchau. Olá. 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 Acho que ela ficou um pouquinho irritada. Qual é a chela? Olha o fio! Tá bom! De novo, você já comeu um monte de pão, gente. Você já comeu um monte de pão, gente. Você já comeu um monte de pão, gente. Você já comeu um monte de pão. Eu sei que você está fazendo um vídeo me irritando, mas nem pense em jogar água. Você já comeu um monte de pão, gente. Olá, 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 olá. Você já falou oi. Tudo bem? Tudo bem também. Olha, olha, está dando certo, mas não está caindo nem, por favor, por favor. Alô. Tudo bem? Zizi. Tchau. 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 Olá, tudo bem? Z, 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 z. É, dessa vez eu vou correr. Dá canela, dá canela. Então eu prometi que eu não vou jogar porque ela não gostou e ela tomou banho. Então, obrigado pela água. Mas ela tomou banho. Ah, ela já tomou banho, peraí. A água não suja. É, só que ela já tá seca. Então? Deixa eu ver. Olha. Olha. Então é isso gente, o vídeo ele vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like que aí no vídeo se inscreva no canal, então é isso gente, falou!